Fala galera, seja bem vindo ao meu canal, eu sou o Juninho, voltamos aqui com a nossa série de Grim Soul né galera, mais um episódio bacana que eu vou estar trazendo para vocês aqui, e antes galera eu vou estar fazendo duas coisas aqui né, primeiramente eu vou pegar a pedra aqui tá, e outra também é uma dica bem bacana aí que eu vi aí tá, mas depois eu vou estar falando essa dica para vocês, então por enquanto eu vou pegar as pedras aqui, e daqui a pouco a gente volta, beleza? Então galera, voltamos aqui já, eu peguei bastante pedra hein galera, porque eu vou estar fazendo a nossa primeira missão já, já vou chegar lá, já vou guardar correndo as coisas aqui, para a gente poder fazer a nossa primeira missão aqui tá, e não enrolar bastante tá galera, eu estou tentando fazer isso, não enrolar muito nas coisas mais, que eu sei que é chato, é bem chato mesmo né, mas vamos lá então, só vou guardar as coisas aqui viu galera, e a gente já... Beleza, ainda sobrou bastante pedra que eu vou estar colocando aqui ó, é só para desocupar espaço, beleza galera? Ah, vou estar colocando isso aqui, beleza né, agora o resto eu vou estar colocando aqui, depois eu vou estar mostrando porque que eu estou fazendo com essas bagas aqui né, com essas outras aqui, uma dica bem bacana aqui, uma dica bem bacana galera, que eu não sabia, que eu não sabia que o parceiro nosso aí que fez aí, bem legal, então vamos lá então né galera, eu vou pegar aqui ó, vou pegar uma fileira dessa aqui, uma fileira dessa aqui, beleza? Beleza? Então vamos lá começar né galera, que é começar o que? O projeto da nossa casa level 2 né galera, tá ficando bem legal, tá ficando muito bom mesmo, é... vamos lá arrumando aqui, acabou, vamos lá pegar mais... Espero que dê né, eu espero que isso dê né, para a gente poder melhorar tudo aqui, pelo menos ficar o chão todo nível 2 né, vamos lá... Ó não, vai dar, vai dar, vai dar tranquilo, porque aqui ó, tem mais aqui ó galera, tem mais aqui, e com, cadê as pedras? E com essas aqui ó, perfeita, eu fiz a conta certinha mano, então vamos lá, arrumando aqui e tal... Beleza, vamos ver se vai dar, dá até para arrumar aqui já ó, olha isso que incrível galera... E não dá mais, infelizmente... Então galera, esse aqui... O primeiro né, é esse aqui né, que eu estou mostrando para vocês ó... O projeto da nossa casa level 2 né, que tá ficando incrível, o chão já tá todo nível 2, tá vendo? Todo nível 2... Eu tava jogando esses últimos dias aqui novos para fazer isso aqui né... Essa aqui é a nossa, uma das nossas missões principais galera... Fazer nossa casa level 2 né... Então o projeto casa level 2, que tá ficando incrível galera... E a outra... É isso aqui ó... Eu vou tá pegando... Essas aqui... Deixa um pouco em cima aqui... E eu vou pegar... Dessas aqui ó... Beleza... Todo mundo sabe né galera, que... Isso já aconteceu comigo também... Que... Quando tá... Tipo na floresta 2 ali... E a gente tá só com frutinhas para comer... E a gente come... Algumas baguinhas daquelas ali... E a gente passa mal e vomita... No meio... Onde tem um inimigo forte... E a gente acaba morrendo... É por causa dessa... Dessas frutinhas né galera... Eu já perdi muita coisa assim... É... Eu já perdi muita coisa desse jeito... Eu acho que vocês também já... Alguns de vocês já devem saber essa dica já... Mas outros não... Tá... Mas eu tô passando essa dica para as pessoas que não sabem... Beleza... É que é o seguinte... Eu vou comer aqui galera... 10 frutinhas... Olha... Eu não consigo mais comer... Olha lá... Tá vendo? Isso aqui que é o problema né galera... Isso é o problema viu... Vou comer mais... Olha lá... Já não consigo mais comer... Isso aqui galera... É horrível na hora que a gente tá em luta né galera... Vou comer aqui de novo aqui... Pra vocês terem noção... Olha... Já não come mais... Passou mal de novo... Tá vendo? E essas aqui qual que é? É as bagas de azevinho galera... Agora eu vou comer... Essas aqui ó... As bagas... De espinheiro... Vou comer elas aqui... Pra vocês terem uma noção galera... Comer de novo... E não passa mal galera... É isso... Isso é uma dica que eu... Que eu vi no canal... Do... Do nosso... Do parceiro aqui... Do parceiro do canal né galera... O Serginho né... Ele que passou essa dica aqui né galera... Ele que viu essa dica né... É... Foi algum inscrito dele lá... Que passou pra ele... Olha... Não consegue comer mais... É... Uma dica bacana... Que pode ajudar vocês galera... Então... Eu vou tá fazendo isso aqui... Tá vendo? Vou encher um baú... De bagas de espinheiro né... É... Deixa eu comer essa aqui... Só pra terminar com esse tema logo... De espinheiro... Porque ajuda demais galera... E... E essas frutinhas ajudam muito... Ainda mais com essa... Que não passa mal galera... Essa de... Baga de espinheiro aqui... Você não passa mal... Então... É... Tentem recolher mais... Só as bagas de espinheiro... Que são as mais escolinhas né... Beleza? Então... Essa é uma dica aí né galera... Que eu passo pra vocês aí... É... Eu espero que vocês... Gostem dessa dica... Espero que vocês gostem... Desse episódio aqui... Que eu vou tá pegando mais... Mais recursos aqui... Mais madeira... Mais pedra... Vou tá... Vou tá fazendo de tudo aqui em off aqui... Pra mim poder trazer... Um episódio bacana pra todos aqui... Beleza? Então... E em busca da casa level 2 aqui... Ok? Então galera... Muito obrigado... Pra quem assistiu ao final... Valeu pra quem tá se inscrevendo... Valeu pra quem tá deixando o seu like... Isso é muito importante pro canal... Isso é muito importante pra mim mesmo... É... Valeu de coração mesmo galera... E é isso aí... Até o próximo episódio... Valeu e fui!